Música Assalamualaikum Wabers, how are you all? I hope you will be fine. 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 So, this is our year. I hope you will be fine. 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 Let me see. Então, vamos ver o que as chunuts é muito bom. Apenas as chunuts é assim. Eu vou mostrar a minha bag. Então, essa é a minha bag. Ok? Agora, vamos ver como a chunuts. Depois, eu vou mostrar a minha próxima procedura. Agora, vocês estão preparados. Agora, nós vamos fazer a minha bag. A bag é a bag. Então, a bag é a bag. Então, a bag é a bag. Então, nós vamos fazer uma bag É a bag. Agora, se eu yüzo 레c convercibe em com peixe. Um meio que reconcorte, acabo de aệ ca open e no arroba para onde nuestra bagunca. Of�os clodinhas emlamos. Agora, precisamos lemb Sabar um pouco de deixar seus bolas. Aba note de quando então, vamos fazer a selva as dicas que se moldaratou. Ahora vamos pegar o seu topo. Agora vamos fazer colonicos usamos. Nós vamos fazer o a garter. Agora vamos fazer um um meu e decheco pão. Agora, vamos cortar a parte da gulha e 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 a parte da gulha. Agora, vamos fazer a parte da gulha e a parte da gulha deve estar formando a parte da gulha acima. agora eu vou te mostrar para você eu vou dar um jeito já estou fazendo isso então eu vou mostrar para você a minha filha é muito bonita é muito bom mas nós temos feito um jacet então eu vou te mostrar para você então eu vou te mostrar para você a roupa de velvet e aqui nós vamos dar esse jeito para você e vamos dar um lado para o leves e vamos dar esse lado ele vai dar um lado ele vai dar uma forma muito boa vamos dar a parte você vai dar uma parte agora vou dar um pouco E assim, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa, Nós precisamos de 16 inches e vamos deixar a camada de 15 inches e vamos deixar a hip size de 16 inches Agora vamos deixar a camada de 15 inches Agora, vamos dar o próximo passo a 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 passo 1.5-3-1.5-2.5-5.5-5.5.0. 1.5-5.0. 1.5-3.5.0. agora nós vamos fazer uma espéola de 4 arr�adas e ação também nós vamos fazer uma espéola de 5 correntinha temos uma espéola de 4 correntinha temos uma espéola de 6 correntinhas e nós vamos estar com as espéola agora vamos fazer uma espéola de 5 correntinhas temos uma espéola de 60mm Agora a gente vai fazer uma espécie de pavos. Então a gente vai precisar de 7 inches de pavos. E essa gente vai precisar de pavos. Veja que nós vamos fazer uma espécie de pavos. Então a gente vai fazer uma espécie de pavos. E a gente vai fazer uma espécie de pavos. Agora eu vou mostrar a minha espécie de pavos. Ela vai fazer o pessoal do outro. E a gente vai fazer a espécie de pavos que falei. Agora, a gente vai fazer uma espécie de pavos. E a frente é a collo. Tenha uma espécie de pavos. É uma espécie de pavos. Tirque. Você vai fazer duas espécie de pavos. Não, 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 não. A gente vai fazer um mantex. Queimado a espécie de pavos. agora nós vamos colocar aqui uma tessle, você quiser um hook também, mas eu gosto de tessle então esse é o nosso final look, eu espero que você tenha muito gostado da igreja